Por que a Tesla lá fora é um carro tão querido? Por que a Tesla não vende no Brasil? Esse é o Tesla Model Y, um carro que a gente vai conhecer agora, mas eu vou mostrar pra você por que a Tesla é tão especial e não tem só a ver com o carro, tem a ver com a cultura, tem a ver com o Elon Musk. Primeiro o conceito de algumas preocupações do Elon Musk que a gente vai abordar agora. Primeiro ele fala, você fica muito mais tempo com o seu carro parado, certo? Então se ele fica mais tempo parado do que andando, ele não é um investimento coerente, ele deveria gerar riqueza pra você ou ele deveria pelo menos trabalhar 24 horas. Você investiu num bem, a casa você mora ali, você tem a segurança de estar ali. E o carro? Pra isso, Elon Musk acredita e isso já é realidade nos Estados Unidos. Já funciona, tem veículos da Chevrolet Bolt com sistema operacional fazendo isso. Uma visão de Elon Musk que enquanto você trabalha, ele pode servir como um carro executivo, um carro de aplicativo, sozinho, sem motorista. Mas tem outras coisas que a Tesla também se destaca, mas não é só a Tesla, é o pensamento Elon Musk que a gente está abordando agora. Você imagina um país com 160 milhões de habitantes e ele declinar sua taxa de natalidade e passar em 10 anos para 100 milhões de habitantes ou 20 anos. Quando essa curva diminui, muita coisa se torna problemática. Mão de obra, setores produtivos e a Elon Musk criou um robô. Um humanoide, isso é realidade, gente. Parece um absurdo, mas é realidade. Um humanoide que ele acha, segundo as suas projeções, que vai valer mais do que um Tesla. E ele vai fazer funções como ir no mercado, abrir uma porta, as funções de um dia a dia para você. Cara, a gente achava que isso não ia chegar nunca, né? Chegou. Pelas mãos de Elon Musk. Elon Musk também inventou o seguinte. Um produto que custava, em computação de uma nave espacial da NASA, 150 mil dólares. Ele falou que tinha um orçamento só de 5 mil dólares para desenvolver. E o engenheiro que estava desenvolvendo para a SpaceX, a sua indústria de naves espaciais e transporte aeroespacial, falou. Em poucos meses, ele chegou com a peça pronta custando 3 mil dólares. Um produto que custava 150 mil dólares. As empresas de Elon Musk, tudo se reinventa. O conceito produtivo que você tem que ter fornecedores, tudo. Não. Acaba todas as cadeias e vamos entender a produção. Todos os componentes desse carro são desenvolvidos pela própria Tesla. Todos. Não compra nada de ninguém. Entendeu? E aí, que está a admiração por Elon Musk, aquela figura do homem mais rico do mundo com uma fortuna que ultrapassa os 1 trilhão de reais. Top, né? Bom, ele fez até um foguete que você nunca imaginou voltar à órbita terrestre e pousar em pé. Até isso ele fez. Então, esse carro é admirado não pela Tesla ser um carro elétrico. Tem outros carros elétricos melhores do que o Tesla. Mas por quem é e por quê? O que está atrás da figura do carro? Que é Elon Musk. Suas cadeias produtivas. Sua visão. Então é por isso. Que no primeiro mundo, né? Porque a gente não tem Tesla no Brasil a não ser por importadores. Aliás, vocês já viram o meu último vídeo do Tesla? Você sabe dizer por que o Tesla não é vendido no Brasil? A Tesla está com todas as suas plantas Fabrice em produção máxima. Não tem capacidade produtiva para atender novos mercados como o Brasil. E para isso, ela precisa de fábricas. Cogitou-se, inclusive, comprar a Chevrolet. A GM. Mas eu não sei se evoluiu. E aí surgiu até uma coisa engraçada. Joe Biden parabenizou algumas corporações americanas. E deu parabéns à eletrificação da Chevrolet esquecendo da Tesla. Acho que doeu o ego, viu? E aí entra a Chevrolet em cena com o seu Zé Veis. E segundo, a presidente da marca, eles vão ultrapassar a Tesla. Você acredita nisso? Já pode deixar seu comentário. Aliás, se você puder, ajuda muito. Marca o sininho e torna-se inscrito aqui do canal. Felipe Feroz da Star Motors. Para a gente poder se conhecer melhor a cada dia. Esse é o Tesla Model Y. Um carro que importado pode chegar na faixa dos 500 e poucos mil reais. Esse tem dois motores. Vai de 0 a 100 em 4.8 segundos. E ele não tem um painel de instrumentos. Ele tem só multimídia. Vamos dar uma olhada? Para abrir, toco aqui, ele abre a porta. E para abrir a porta de dentro, ele não tem maçaneta. Como é que faz? Aperta esse botão. O acabamento é muito espartano. Você vê até algumas falhas no carro. Algumas coisinhas que poderiam ser melhores. Está vendo? É tudo muito simples. Mas é o que eu te falei. Tudo está por trás da figura do Elon. E essa é a chave. Aliás, a chave não precisa nem ser isso. Pode ser o seu celular. Os botões são multifuncionais. O câmbio está aqui. Igual o da Mercedes. Legal? Para eu ligar o carro, é só eu pegar o cartão e encostar aqui. Só isso. O carro está ligado. Não faz barulho, porque é 100% elétrico. Bom, e aqui a gente tem uma multimídia maneiríssima. A gente tem moda apresentação. Aliás, olha o moda apresentação do Tesla. Ele faz um monte de graça. E tem um irmão maior dele, que é o X, que abre as portas igual uma gaivota, assim, e começa a fazer firula, fazendo moda apresentação para você tirar onda no estacionamento, brincar com os amigos, entre outras coisas. É legal, vai. Quando você descobre todas as funções, o carro solta pum. Ele tem câmera. Câmera. Câmera ali na frente. Câmera em tudo quanto é lugar. Agora, esse aqui tem uma novidade. É blindado, olha. Você sabia que carro 100% elétrico podia blindar? Por que não? Não tem nada de mais. É um carro como o seu. Só tem um problema. O Tesla não tem a moldura do vidro da porta. Então, quando eu chacoalho, olha. O vidro é blindado, pesado e ele faz assim. Dá uma olhada no visual. Esse teto solar panorâmico é... Agora, esse teto solar panorâmico, inclusive, se o seu carro tem um teto solar panorâmico, não tem como não ter uma película de rejeição de calor. E para isso, a gente indica, vocês colocaram, é o Window Blue aqui da Star Motors, que rejeita até 97% do calor dos raios infravermelhos do sol e é anti-vandalismo do estágio 1. O que quer dizer isso? Se quebrar o vidro... Esse aqui é blindado, né? Mas se quebrar o vidro do seu carro, os estilhaços não vão correr o risco de machucar você, porque ele retém os estilhaços. Ele não rasga com os estilhaços como um filme convencional. Lá na frente, em toda a extensão do painel e aqui em cima, e lá onde seria um Twitter convencional, você tem alto-falantes. Uma experiência sonora muito diferente de tudo. E a Tesla não escolheu uma marca conceituada para fazer a sua assinatura do seu sistema de som. Ela escolheu uma loja, como a Star Motors, americana, famosa, para fazer a assinatura e o projeto do seu som. Coisa de empresa cool. Essa é a mala. Detalhe, muita gente não sabe, né? Mas esse carro é sete lugares. É meio apertado para os sete lugares, mas são os sete lugares, ó. E ainda sobra a mala. O aproveitamento aqui, vou te falar, é invejável. O meu carro, que é um carro bem maior, não tem esse espaço todo não, hein? Maneiro, hein? Olha lá. Cara, que massa. Não, vou te falar. O aproveitamento de espaço da Tesla é muito legal, hein? Olha lá. Maneiríssimo, né? Você abre por aqui e fica com uma mala legal. Dá para botar um colchão aqui também e dormir. Maneiro, né? Uma mala grande aqui na frente, hein? Barulho do motor. Não, barulho das ventoinhas do ar-condicionado. Maneiro, né? E você, tem vontade de ter um Tesla? Curte a visão do Elon Musk de mundo, de vida. Curte o sucesso. Uma empresa aeroespacial hoje que presta serviço para a NASA. Que tornou os voos espaciais muito mais baratos. Você tinha uma expectativa de 100 milhões de dólares para colocar um satélite no ar. Caiu para 6 milhões de dólares. E está vindo aí também, sabe o quê? Um celular da Tesla. Mas, esquece aquilo de ficar sem sinal. Ele já tem em órbita quase o globo terrestre inteiro com satélites. Milhares de satélites para fazer a maior rede de internet e telefonia do mundo. A rede de Elon Musk promete um celular por satélite. Que funciona no mundo inteiro. Bem como carros conectados por satélite. Elon Musk não para. Robô, foguete, carro. Tem a casa também. Uma casa que você leva para qualquer lugar. Uma casa desmontável. Essa você também não sabia, né? Uma casa na qual ele mora. Ele mora numa casa semelhante ou cada dia na casa de amigos. Ele não tem um lugar fixo. Nem gasta dinheiro com mansões multimilionárias. Elon Musk é um ser humano diferente. Ele está deixando sua marca na história. E eu vou te falar. Ainda tem muita polêmica dele também com a compra do Twitter. Mas isso é uma história para muitos outros vídeos. Isso é polêmico demais. Beleza? Curtiu a Tesla? Queria ter um aqui no Brasil? Comenta aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí